Lá em Juiz de Fora, na zona da mata, um incêndio atingiu uma fábrica de colchões. Militares do corpo de bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas, que consumiram o local durante mais de quatro horas. Olha que loucura, olha a intensidade desse incêndio que eu coloco agora na sua tela. Vamos ver. As chamas começaram ainda à noite. Essas imagens feitas por celular mostram as labaredas em todo o galpão. Para se ter uma ideia da proporção do incêndio, foram necessários 100 mil litros de água para combater o fogo. Existem vários riscos associados, desde o próprio ambiente que está sendo queimado, e até porque ele tem muitas substâncias químicas que, em contato com o fogo, ele pode se tornar altamente explosivo, então causar um dano maior ainda, até a questão de segurança do próprio local. O galpão tem aproximadamente 3 mil metros quadrados e armazenava material como espuma, madeira, além de máquinas e produtos químicos. O trabalho de rescaldo do corpo de bombeiros durou a madrugada inteira para conter as chamas. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Por sorte, não havia vítimas e o prejuízo foi apenas material. Até agora, nós não tivemos registro de vítima nesse local. As guarnições permanecem ainda fazendo o controle, foi feito o rescaldo ao longo de toda a madrugada, até porque a ocorrência entrou por volta de 1h30 da manhã e durou até 6h30, 7h da manhã. 6h30 foi até o controle e a partir daí a fase de rescaldo. O que poderia ter causado só mesmo o laudo da Polícia Civil para poder falar para a gente, se foi um curto-circuito ou se foi alguma faísca em contato com algum material combustível que propagou. A indústria de colchões fica às margens da BR-040 em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e é responsável por abastecer parte do mercado dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A direção da empresa não quis gravar a entrevista. Daí a necessidade que nós temos, que toda empresa tem, às vezes a pessoa, o proprietário até acha que é preciosismo por parte do corpo de bombeiro, por parte das entidades que tomam conta disso, mas a necessidade, por exemplo, da brigada, do estabelecimento, treinamento da brigada local, da brigada da própria empresa. Porque num primeiro momento, está certo que não dá para medir a intensidade de uma situação como essa, a não ser pelas imagens que nós temos aí, já há consumado o fato. Está aí, ó. Mas de repente, se foi um fogo que poderia ter sido controlado num primeiro momento pela brigada de incêndio do local, surtiria o efeito que a gente quer. Surtiria o efeito que a gente quer. Então, eu volto a pedir aos meus amigos empresários, né, investam nisso, deem controle interno à empresa de vocês e deem condições aos funcionários de receberem, por exemplo, que deveria até fazer matéria sobre isso aqui, né, de formação de bombeiros civis, meus queridos amigos bombeiros civis, que possam dar cursos na empresa, principalmente empresas que trabalham com material de alta capacidade de combustão, que pegam fogo muito fácil. Depois que pegam fogo, é muito difícil de apagar o fogo produzido por eles. Uma fábrica de colchão, o que tem de polímero lá, o que tem de produto químico, o que tem de tecido, né, o que tem daqueles moldes, daquelas coisas que são feitas, isopor, muito isopor. Então, vale a pena levar o industrial, levar o diretor da empresa a entender que ter dentro do seu negócio, da sua empresa, uma brigada de incêndio treinada, seus funcionários treinados, é super importante. Está aí, ó, uma fábrica grande de colchões e que amarga um prejuízo muito grande.